Aqui no lanche com os mano, tá ligado? Comer um spicy chicken, um chocolate free fat E comer uma ovinha, rapaziada Maionezinha aqui em par Fala aí, Samuel Qual as suas expectativas pro dia de hoje? Terminar de 10 aqui, ó Ah, mostra pra nós Nossa, hein? Da hora, hein, mano E essa fita isolante no dedo, o que que é? Eu peguei só um ketchup, rapaziada Rapaziada, mano, fala que ia aparecer no vídeo Mas nunca olha pra cá, ó Olha lá, ele viu já, mano Ei, Thiago Daí, galera Estamos aqui, ó Eu vou gravar a trollagem aqui de roubar o óculos do professor Vou roubar o óculos do Mr. Lenda Ali, ó Será? Será? Desculpa, eu tô linda Perdão, desculpa E aí, porça Você é louco, eu tava lá como? Naquele modelo Não pediram um carpaccio de carne ou não? Naquele modelo, meu patrão Você é louco lá Nós estamos juntos O senhor quer beber alguma coisa? Não, não, mano Estamos juntos, então Você precisar, chama a gente, tá? E a gorjeta pode vir no final A gente aceita também Bate no celular de novo pra você ver Bate no celular de novo pra você ver Obrigado Olha esses p****s Vamos ver isso aí. Ella Montero.16, go. Ella, underline de cima de 7. Ela não sabe. Eu vou voltar para a sala. Tchau para vocês todas. Obrigado. Vou voltar para a sala. Tchau, bro.